Acho que nunca teve nenhum jogador de linha que foi pro gol no Flamengo, teve? Eu acho que não, cara. Teve, eu acho que uma vez, se não me engano, o Diego Souza. É? Eu acho, não lembro se foi contra o Flamengo ou se foi a favor do Flamengo, mas na dúvida não teve, tá? Mas conta que foi só eu. Mas foi legal, cara, eu fui muito feliz no Flamengo, foi uma das grandes passagens da minha carreira. Tu teve duas passagens no Flamengo, né? Eu tive 98, 99, quando eu voltei da Europa, eu voltei pro Santos, aí fui emprestado pro Flamengo, fomos campeões cariocas, fomos campeões do Mercosul, e aí eu volto pro Santos, Flamengo fez uma proposta pra mim comprar, o Santos pediu um caminhão de dinheiro, não deu certo. Aí eu volto pro Santos, do Santos eu pego o passe, assino com o Fluminense, e aí volto pro Flamengo. Ficou mais um ano, mas, cara, foi essa segunda passagem, meu ombro saiu do lugar na segunda partida. Eu tive um jogo contra o Atlético Paranaense, lembra do Cossito? Lembro. Nossa, esse aí vinha forte, hein? Pois é, era uma disputa no alto, e aí ele fez uma cama de gato, e eu ia cair todo errado, ia quebrar o braço, eu segurei o braço, e aí meu ombro saiu do lugar. E eu fiquei quase treinado. E eu era o goleiro do meu time, e modéstia à parte eu ia bem, cara. Pausa, vamos pro jogo, Flamengo e Gama, um a um, fazem as três substituições, o Clemer tá jogando adiantado, o cara sai na cara do gol, toca por cima do Clemer, ele mete a mão fora da área, expulso, um a menos, alguém tem que ir pro gol. Aí, o que que acontece? Vem um e, Caião, tem que ser você. Falei, beleza. Eu amorteci, deixei ela aqui cá, e peguei. Quando você faz a primeira, o Júlio César fala muito isso. Ele fala, cara, quanto mais o goleiro pegar, mais ele tá dentro do jogo. O problema é quando você não participa do jogo, quando teu time é muito superior, e vem uma bola, cê tá frio, cê tá desatento, e aí cê toma um gol que cê não tá acostumado a tomar. Então, esse primeiro chute foi muito bom, porque eu amorteci. Aí, saí do gol, fiz mais duas defesas, caí nos braços da galera, garantiu um a um, o jogo acabou empatado, e na sequência disso, cara, tipo, a gente volta pro Rio de Janeiro, a torcida vai me receber no treino, lá na Gávea, pô, o que cê fez por nós. E pra mim era normal, era, como eu era o goleiro do Rachão, era meio que combinado que caso surgisse a necessidade, eu iria pro gol. Nunca foi falado em palestra, mas todo mundo sabia que eu era o melhor goleiro ali da linha. E aí é São Paulo e Flamengo no Maraca, e o Carlinhos me deixa no banco. E eu era o xodó da galera, né, a torcida, o jogo tava 0x0, a gente tava perdendo, a torcida começava, o Maracanã inteiro pedi meu nome. E aí, sei lá, 20 do segundo tempo, a gente tomando uma amassada do São Paulo, 0x0, bola na trave, a gente não passava do meio de campo. Tem uma falta pro Flamengo, e o Carlinhos me chama pra entrar em campo. Lembra do Beto? Beto Cachaça, que jogou comigo no Nápoles, um beijo, cara, gente boa demais, meu amigo até hoje. E aí ele vai bater a falta, eu falei, Betão, segura que eu tô entrando, espera eu ir pra área. Pô, o São Paulo foi o time que me revelou, que eu tenho um carinho todo especial. O juiz autoriza a substituição, o Beto retarda um pouquinho a cobrança, eu vou pra área, no primeiro toque eu faço gol de cabeça, é 1x0 pro Flamengo, gol meu. No jogo seguinte do meu dia de goleiro, que eu garanti um empate, cara, acho que foi a semana da minha vida. Foi tipo, deu tudo certo. Maneiro demais. E aí a torcida do Flamengo reconheceu, isso foi muito legal. É, e o Flamengo é foda, que o Flamengo tem uma sequência dessa assim, e é campeão do mundo. Exatamente. E perdeu do jogo seguinte também já era, né? Escofia o mundo. Mas é time de massa e é assim mesmo. Pois é. Pois é, pois é. Mas é, deve ser, deve ser uma... É que assim, o Flamengo é uma das poucas coisas que me move a ponto de... Pô, eu não vou ao Rio de Janeiro há muitos anos, mas, pô, o Flamengo me chamou pra fazer uma parada lá e eu vou, entendeu? Marga tudo, né? O Flamengo é um bagulho que mexe pra caralho mesmo. Então, pô, trocar ideia contigo pra mim é uma honra. Porque você entrou pra porra da história do Flamengo, cara, querendo ou não.